Olá novamente a todos, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui. Alex Tutoriais. Pessoal, o vídeo de hoje aqui, tá? Vamos tá fazendo aí a instalação do WhatsApp escuro, tá certo? Então, pedindo a colaboração de vocês, tá? Se você não é inscrito aqui, que você possa se inscrever, posso ajudar o canal, curtir o vídeo também, comentar, tá? Compartilhar, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo. Primeiramente, vamos fazer o quê? Vamos abrir o WhatsApp nosso aqui, ó, e vamos tá fazendo o backup, tá? Das conversas. Então, vamos ver aqui nos três pontinhos no canto superior direito. Configurações. E aqui você vem conversas. E aqui, você vem aqui, ó, backup de conversa. E aqui, ó, no botão verde, vamos fazer o backup. Então, vamos fazer o backup aí. Tá certo? Então, já fez o backup aqui, já, tá? Certo? Então, agora, voltamos, tá? Vamos desinstalar o WhatsApp, tá? Vou vir aqui, ó, editando. Desinstalar. Pronto, desinstalou. Agora, vamos... Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá certo? Então, é só vocês clicar no link, você vai direto pro site. Bom, pessoal, depois que o site carregou aqui, tá? Vamos vir aqui nesse fio pro preto, ó. Dá um clique ali. E você vem aqui, ó, hora de download, ó, segunda opção aqui, ó. Bom, pessoal, carregou aqui, ó. Então, vamos descer aqui, ó. E vamos vir aqui, ó, WhatsApp, escuro, tá vendo, ó, 2020, ó. Vou dar um clique aqui. E aqui, vai ser redirecionado pro site aqui, tá? É só clicar aqui, ó, fazer download, ó, nesse botão verde. Então, dá um clique nele, no botão verde. Aqui, ó, nessa parte, ó, aqui, ó, tá vendo aqui embaixo que é o inglês, ó, tá traduzindo? Então, vamos clicar aqui, ó, nesse x. Aí, agora você dá um ok aqui pra fazer o download, ó. Aqui, você fecha no x novamente, ó, o inglês e português. Tá, tá fazendo download ali, ó. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, ó, no... Na parte de arquivos, tá? Meus arquivos. E aqui, eu vou em Start Download, tá? Então, vai tá aqui, ó, WhatsApp, escuro. Vou dar um clique sobre ele. Vai guardar aqui. Você vai clicar em configurações, tá? Se aparecer pra você. E aqui, ó, fones conhecidas. Ativa. Ok. E aqui, ó, instalar. Agora, vamos aguardar ele fazer a instalação aí do aplicativo, tá? Pronto, hein, pessoal. Aqui, ó, já fez a instalação. Tá, agora vamos clicar aqui em abrir. E aqui é o presentimento normal do WhatsApp, tá? De fazer a instalação dele, tá certo? Então, vamos aguardar abrir aqui. Aqui, você concorda em continuar. Aqui, ó, você vem... Coloca o número, tá? Aqui, você confirma, ok. Aqui, ó, você clica em continuar. Permitir. Aqui, eu vou aguardar o código aqui, né? Ela já deu o código aqui. É meu código de confirmação, tá? Do PIN. Eu vou colocar meu PIN aqui. Nessa parte, é muito importante, pessoal. Aqui, tá? Você não pode clicar em OK, tá certo? Então, você vai clicar fora aqui no espaço em branco, tá? Não clica aqui no botão OK, tá? Só clicar fora do WhatsApp aqui, ó. Fora da tela, tá? E aqui, ó, você tem que continuar. Se você permite. E aqui, você restaura, tá? Vou restaurar aqui, ó. Backup. Pronto, ó. Agora, avançar. Aqui, ó, com meu nome. Avançar. E pronto, tá? Bom, pessoal, tá aí, ó. Bom, pessoal, tá aqui, tá? O WhatsApp escuta, tá? Então, clicar aqui nas três pontinhas, ó. E configurações. Tá, e não tem aqui ainda, ó. Tá? O tema escuta, tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar tudo. Fecha tudo. Aqui, você abre novamente o WhatsApp, tá? Então, vamos abrir o WhatsApp novamente. Agora, você vem aqui, ó. Os três pontos fininhos. Configurações. E aqui já está, ó. O tema, ó. Tá? Não tem segredo. Vocês viram aí, ó, tá? Vamos pôr escuro aqui, ó. Então, ok. Tá aí, ó. Tá certo? Tá? É bem bonito, ó. Tá? Não tem nenhum segredo, tá? Status, ó. Chamado. Tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like pra nós. Compartilhar o vídeo. Tá? Se inscrever no nosso canal aqui. Pode estar nos ajudando, tá certo? Então, nosso muito obrigado. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.